Bom gente, a ideia hoje é apresentar para quem ainda não conhece o que a Lê falou vale muito a pena. Então antigamente o Mercado Shops era um outro produto, era um produto que concorria com plataformas offline. Então hoje a gente tem um produto completamente diferente, é um produto focado 100% em performance e focado em quem também quer crescer dentro do mercado livre. Então se você é uma dessas pessoas, que você quer boa performance na sua plataforma e quer crescer dentro do mercado livre e quer vender mais, então é o produto para você com certeza. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então o que a gente estava falando para vocês, o novo Mercado Shops. Por que a gente chama de novo Mercado Shops? É porque a gente reestruturou o nosso produto 100%. Então a gente tinha um produto até abril do ano passado, então o nosso novo filho está completando um ano. Ele passou já por muitas mudanças dentro desse um ano e tudo que a gente muda é sempre para melhorar a performance e dado o que os nossos sellers pedem para a gente. Então a gente é muito próximo do seller, assim como o mercado livre também, sempre busca todas as necessidades para a gente vender melhor. E hoje nós somos a única plataforma, a única loja virtual que ajuda vocês a crescerem dentro do mercado livre também. E hoje nós somos a única loja virtual que ajuda vocês a crescerem dentro do mercado livre também. E hoje nós somos a única loja virtual que ajuda vocês a crescerem dentro do mercado livre também. E hoje nós somos a única loja virtual que ajuda vocês a crescerem dentro do mercado livre também. E hoje nós somos a única loja virtual que ajuda vocês a crescerem dentro do mercado livre também.